Amores, boa noite, seres de luz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Ser das Estrelas, onde nós nos encontramos para falarmos desses assuntos super, super expansivo. Bem-vinda, Sara! Hoje nós teremos o nosso querido Matheus, do Portal de Arturos. E ele já chegou! Vamos ver aqui o nosso querido Matheus. Bem-vinda, Marlene! Matheus, amado! Bem-vindo! Marlene! Saudações! Muito bem-vindo! Mais um dia aqui com a gente. Seu som está baixo? Está baixinho? Está baixinho. Consegue aumentar? Deixa eu ver aqui. Como é que está meu som, gente? O seu está bom. Marlene, bem-vinda! Deixa eu tentar com esse fone aqui. Uau! Zezé! Bem-vindo, Lud, bem-vinda! Então, hoje nós temos um maravilhoso portal. Novembro está sendo o mês dos portais. Ser das Estrelas está com dez portais, cinco lunares e cinco portais sincrônicos. E hoje nós temos o portal 1111, que também é portal 22222. Então, é assim, sabe? Maravilhoso! Gratidão, amor, por falar aí do meu som, que está perfeito. Muito gratidão! Então, hoje nós temos sessão energética com a Chiara, a Chante, participando conosco, né? Pois é, com mais canalizações dos arquiturianos. Então, estamos aqui às 18h e 18h com uma arquituriana e às 21h com outra arquituriana. E aí, fala aí, Matheus, para a gente ver se o som como é que está. Vamos ver como é que está agora com o fone. Está melhor? Para mim, continua baixo. Está baixo ainda? Eu acho que o fone não vai resolver. Vou tentar falar mais alto. O que aconteceu? Coloca o volume máximo aí do seu celular. Mas já foi, já. É mesmo? Nunca aconteceu? Pois é. Eu faço live direto? Que estranho. Ok, está tudo certo. Karina, amor, bem-vinda. Então, hoje nós temos essa energia fantástica. E o Matheus veio te trazer. Ah, você está ouvindo bem? Então, se eu estou ouvindo mal, espera aí. Aumentei aqui o meu som. Fala aí, Matheus. Oi! Ah, era o meu som, gente! Ah, Beti! É, eu sou no meu celular! Maravilha, maravilha. O importante é que está tudo certo. Já te escuto. Que ótimo. Tati, bem-vinda. E então, querido? Como é que você está? Olha, agora eu estou bem. Estou bem nessa conexão aqui com você. Mas esse portal está sendo muito intenso para mim. Falar para você que eu acordei em uma processão de limpeza muito forte, muito intenso. Quando eu acordei, eu me virei assim. Eu já senti... Ai, ai, ai. Está acontecendo alguma coisa. Eles estão mexendo em mim. Vou ter que ficar mais um pouco. Aí fiquei mais um pouquinho. Aí depois eu precisei dar uma saída. Fui e fiz uma reunião. Quando eu voltei novamente, eu senti. Preciso deitar novamente. Estou passando por um processo. O meu laríngeo está passando por um processo. Eu estou sentindo aqui coçar. Então, a semana, sim, foi tranquila até. No eclipse, teve alguns processos, mas não foi tanto. Mas esse agora está bem, bem intenso. Bem intenso. O 11 e 11 é um portal fortíssimo, né? É. Eu, ontem, tive necessidade de dormir pela tarde. Hoje também. Então, assim, a gente fecha tudo que tem que fechar e vai lá e deita um pouco para poder integrar essas energias que estão chegando, que são fortes. E ok. A gente está aí recebendo, aberto. Quanto mais a gente se abre, mais a gente recebe. E é isso mesmo. É isso mesmo. E não é o que a gente está escolhendo? É, com certeza. Com certeza. Eu, inclusive, disse para eles. Eu falei, ó, pode continuar. Não tem problema, não. Vamos passar. Porque a gente quer caminhar. A gente quer seguir. A gente quer dar o passo à frente. Então, tem que deixar o processo acontecer para que depois a gente possa aproveitar dessa cura, dessa limpeza, desse movimento, né? Para acessar outros nuvens mais leves de vida. Então, a gente passa por um processo que pode incomodar um pouquinho agora. Porque, afinal, a gente está mexendo no corpo físico, né? Isso. A gente sempre fala isso. É um processo diferente de ascensão que é feito com o corpo físico. Então, ele vai ser um pouquinho mais delicado, né? Os seres sempre falam que os processos de transição, o nosso, ele vai ser um pouquinho mais difícil, né? Por causa disso. Porque tem que mexer em toda a nossa estrutura física, genética. Sim. Então, se vocês aí também estão passando por algum processo físico, respira fundo, né? Que é assim mesmo. Logo vai alinhar, logo vai aliviar. Isso. A Marlene está dizendo que, mas, contudo, eu tenho sentido uma alegria que eu nunca havia sentido. Meu amor, essa é a alegria do ser, tá? Ela vive dentro, ela é interna, ela é sua, é o seu espaço que você está acessando. E expanda isso aí. Reconheça isso aí, agradece isso aí. E cada vez mais se conecte com essa energia. Porque essa é a alegria genuína. É aquela que a gente não tem explicação. A gente não ganhou nada, entre aspas, né? Porque a gente está sempre ganhando muita coisa. Mas, assim, não tem nada externo acontecendo e a gente simplesmente está feliz. Está em paz. E esse é o caminho. É para esse espaço que a gente está caminhando. O espaço de se auto-reconhecer como ser de luz que somos, acessando o nosso potencial infinito. Aí a Sara também. Eu sinto uma paz enorme. Bem-vinda, Sara! A esse novo processo maravilhoso de expansão. Deixa eu ver aqui. Eu fiz cansaço e muito desconforto com algumas situações. Me fazendo sair da zona de conforto. Perfeito, meu amor. A zona de conforto, ela tem um outro nome, que é a zona de acomodação. A gente se acomoda ali e fica que nem uma aguinha parada e a gente não quer se mexer para não balançar. Mas aí as coisas vão acontecendo e a gente se vê numa situação que a gente precisa escolher sair dessa zona de conforto. E esse movimento, esse momento agora, ele não está mais nem permitindo ficar. Tamanha está a força do despertar e não está sendo nem possível ficar muito nessa zona. Porque a terra está chacoalhando, a Gaia está andando, a luz está vindo. Então, automaticamente, você é movido, você é colocado numa situação que se você tentar persistir ali, vai ser desconfortável ficar na zona de conforto porque vai te cutucar, vai te mobilizar para você ir adiante. Porque é o movimento, é o fluxo. A transição, ela traz o fluxo da evolução, ela traz o fluxo desse movimento do despertar. Então, quando você percebe essa questão do zona de conforto, é um contra-fluxo. E aí ocorre uma pressão, aí ocorre uma resistência e uma pressão sobre você para que você faça um movimento. então estar em movimento é importante para que você esteja nesse fluxo. Aí pode ser esse movimento um pouco mais leve. E o 1111, ele tem muito forte essa energia de chacoalhar mesmo. Porque é o portal do despertar. Então, ele é o portal que faz estamos vendo uma semana também bem atípica, né, Beth? com os nossos queridos irmãos escancarando, né, a sua existência, jogando na cara da sociedade, literalmente, né, eles estão chegando com tudo e vão induzir a grande mídia a começar a divulgá-los, né? Então, agora nem a mídia não segura mais a sua zona de conforto. Eles vão precisar fazer esse movimento de divulgação porque já está escancarado demais. As pessoas estão bem, já é possível para todo mundo estar percebendo e aí filma e coloca, tira foto, coloca. Vai ficar impossível deles conseguir conter esse movimento. Então, vejam que nem o planeta, nem o sistema está conseguindo conter a sua zona de conforto. Até a Matrix está sendo colocada fora da sua zona de conforto, entende? Então, quem somos nós para ficar de fora se a própria Matrix está ruim? Então, é isso que está acontecendo. Está tudo sendo colocado para chacoalhar, para vir à tona e nós estamos chegando bem próximo do momento que nosso querido Sananda disse que a verdade nos libertaria. E esse é o movimento que a gente está chegando. O mês de novembro está com essa energia e colocar a verdade à tona para que nós sejamos libertos através dela. E dezembro não será diferente, né? Porque daqui para frente talvez intensifica mais, intensifica mais, intensifica mais. E quem já está nesse processo e estiver se disponibilizando a receber toda essa energia que está chegando, só vai usufruir e dar os próximos passos. Porque está tudo aí. e como o Matheus está falando, está escancarado, está escancarado. Eles estão lá no Sul, por enquanto. Na Argentina, no Rio Grande do Sul e por isso aí. Mas daqui a pouco eles vão chegar aqui pelo Nordeste, daqui a pouco estão em outras partes do mundo. Nós que somos brasileiros, que estamos muito abertos energeticamente para receber as informações, a luz, porque a luz é informação. Então, fica mais fácil um acesso, talvez, a partir do nosso país. E nós ficamos muito felizes com isso, venhamos e convenhamos. A gente ouvir todas essas filmagens com os pilotos falando no nosso idioma, é muito gostoso. É lindo, eu estou me deleitando com essas imagens. Eu vejo e falo, caraca, eu esperei tanto para viver esse momento. Esperar tudo o que, criatura? Tu é um bebê ainda. deixa eu ler aqui um pouquinho, é a Jornelis, hoje acordei muito feliz, cantando e dançando com minhas crianças de quatro patas, maravilhosa, maravilhosa. Que maravilha. É isso aí, bem-vindo todos vocês. Asguando é fantasia, diz aqui a Karina, e assim, sejam todos bem-vindos, nós adoramos estar aqui com vocês, receber vocês, estarmos falando para vocês. Se vocês não estivessem aí, talvez a gente não estivesse aqui. Mas a gente está aqui para vocês, como vocês, o tempo inteiro, colocando-nos à disposição para encorarmos mais luz aqui no planeta. Então é isso. E hoje, nessa energia fantástica, maravilhosa, que todos estão me sentindo, algumas em forma de cansaço, outras em forma de paz, outras em forma de alegria, estamos todos vivenciando e cada vez mais tendo consciência dessa movimentação energética que está acontecendo no nosso plano. Não tem mais como esconder, gente, que está acontecendo. Mesmo aqueles que estão adormecidos, estão sentindo diferença nos seus processos, a sua energia, a sua volta. Nós somos agentes transformadores da mudança e nós fazemos a diferença. Então, coloque-se a serviço simplesmente isso como agente de paz, de amor, de alegria, de harmonia nos ambientes em que você se encontra. E a paz, o amor, a alegria, a harmonia, tudo vem de dentro, não vem de fora. Então, não esperem que o eterno esteja calmo e tranquilo e em paz para que você acesse esse espaço. O processo é inverso. A paz vai lhe tomar e então tudo à sua volta refletirá essa paz. Porque todas as pessoas que entrarem em contato com seres pacíficos sentirão essa paz e automaticamente se movimentarão nesse sentido. Porque quando não há resistência, quando nós não estamos armados, quando os nossos muros não estão levantados, o outro não tem por que reagir. É verdade. é verdade. E esse é o movimento da luz. Estou falando aqui com uma pessoa que eu não vejo há muito tempo. Anahita, amor, bem-vinda. Diga. O movimento da luz é esse, né? O movimento da luz é ser luz. A gente automaticamente começa a influenciar o nosso meio. Então, eu e a Bete aqui estamos fazendo esse movimento, estamos mexendo no canal, enfim, somos influencers, influencers, né? Mas vocês todos aqui são influencers. Porque quando vocês começam a adotar essas novas energias, você se torna um influencer do seu círculo. É como se ligasse uma lâmpada e você ilumina ao teu redor. Então, o trabalho da luz é muito simples. Não é fácil no início para fazer esse movimento, mas é muito simples. E às vezes a gente constrói muita coisa para poder passar. A gente mesmo cria movimentos para passar, que poderia ser muito mais simples, né? Não, mas eu tenho que curar um monte de coisa, tenho que curar 18 vidas para poder sentir paz. Às vezes a gente mesmo, né? Que está colocando tudo isso para daí poder dizer assim, agora eu posso sentir paz, porque eu passei por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E os seres sempre nos dizem, os arturianos falam muito isso, que nós poderíamos simplesmente escolher essa energia. Que todas as outras seriam deixadas para trás. Porque nessa nova energia, o presente, passado, futuro é uma coisa só. Então, se você escolhe a paz agora, independente do que você experienciou em outros movimentos, você vai com a paz daqui para frente. Mas, enfim, a gente cria esses processos porque mentalmente a gente precisa justificar por que a gente está em paz. A sociedade costumou criar uma cultura de que nós temos que explicar por que nós estamos bem. É coisa engraçada, né? Ah, eu estou bem, por que você está bem? Mas está acontecendo isso, 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 isso. Como que você está bem? A gente está cuidadoso. A gente tem que explicar por que que está bem. Gente, estar bem é o natural. É o natural da nova energia, é estar bem, é estar em paz, é sentir amor, é sentir harmonia. Sim. Ah, eu amo. Por que você ama? Porque o amor é a essência, não tem que ter um porquê. Isso. A gente foi acostumado com tanta densidade que quando a gente está sentindo amor, tem que ter um motivo. A pessoa tem que ter feito algo muito grandioso para a gente amar ela. Nossa, tem que me mandar flores, tem que me fazer diversos gestos para que eu possa sentir amor para a pessoa. Não, eu simplesmente amo, porque o amor é o que é. É o que existe em essência. Se a gente retirar, a gente não cria o amor, a gente tira todas as barreiras que estão entre nós e o amor. Porque o amor é a essência. Então, o que a gente cria é aquela paixão mental, aquele êxtase todo. Mas aquilo é um outro movimento. O amor em essência, um amor incondicional, um amor fraterno, profundo, amor, ele simplesmente é. Os arturianos que estão conosco, a gente não precisa perguntar para eles por que eles nos amam, eles só nos amam. E às vezes a gente faz o contrário das coisas que eles gostariam que a gente fizesse e eles continuam nos amarem. Porque eles são amor. E a gente vai entrar num estado de ser agora, nessa nova energia, que a gente vai amar. Porque somos amor. Sem precisar trazer tanta justificativa para sentir esse tipo de energia. Isso é algo que eu sempre questionei muito na sociedade. E é algo que a gente está agora compreendendo. Pois, então assim, esses estados de alegria genuína, esses estados de paz que a gente começa a sentir, muitos de nós começamos a sentir, é uma prévia do amor incondicional que nós estamos acessando. Exato. que é como o Mateus falou, eles são simplesmente amor que não precisa justificar. Nós não precisamos justificar porque amamos, porque deixamos de amar, porque isso ou porque aquilo. O nosso maior passo, no meu ponto de vista, é a gente se assumir como somos e a gente sair de prestar conta. O que acontece é que a gente muda de um senhor para o outro e a gente continua achando que a gente tem que prestar contas. Então a gente deixa de prestar conta para o outro humano que está aqui, mas a gente quer prestar conta para os seres das estrelas ou para todos aqueles que estão nos auxiliando. Então de alguma forma a gente fica tentando agradar eles, fazer com que eles aprovem o que a gente está fazendo. Então assim, e como isso é um condicionamento, o que a gente faz? A gente tira de um senhor, sai de um senhor, amém, 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 e a gente vai para outro senhor. Por quê? Porque a gente ainda quer continuar dizendo amém. Só que o convite deles para a gente é que a gente se torne gente. A gente não tem que se tornar nada que ninguém quer. nem eles estão nos dizendo o que é que é para a gente ser. Eles só estão dizendo sejam vocês, acessem a sua luz, vivam a sua luz, expandam a sua consciência. Eles não dizem eu vou lhe dar a paz. Eles podem até deixar conosco a frequência da paz deles, mas a gente só recebe dentro daquilo que a gente tem condição de receber. Dentro daquilo que a gente se abre para receber. E em ressonância a gente recebe o que a gente se abre, recebe a nossa paz, é da gente que a gente está recebendo, ressoa com o que eles estão trazendo para a gente. E aí isso se amplia. Então, amores... Eles não são amplificadores, né? São amplificadores. Na verdade, sabe, Matheus, o que a gente observa é que a gente ainda está terceirizando muito. Sim. E a gente está sempre repetindo isso, gente, o processo é individual, ele não é terceirizado. Você pode fazer milhões de processos energéticos, e se você não quiser a sua parte, o processo não funciona. Não funciona, porque é você. A energia está aí, a gente nunca recebeu tanta frequência, tanta luz, nós estamos imersos na luz. Então, a gente precisa se abrir para receber dessa luz, porque se a gente não fizer o nosso processo interno, a gente não tirar essas carapuças todas, esses véus todos, a luz não é capaz de chegar até nós, porque o bloqueio... Quanta armadura a gente levanta, né, Matheus? Quanta armadura a gente levanta, e a gente levanta para a gente mesmo, viu? A gente mesmo se defende. A gente mesmo se defende. E isso tem muito a ver também com a questão da separação, né? Sim. todo tempo a gente separou o humano da divindade, e aí ficou aquela coisa de que eu só vou ter se Deus me der, eu só vou ter se Deus fizer por mim, eu só vou ter se o anjo tal fizer, se não sei quem fizer, e aí eu vou lá e rezo, aí eu vou e faço o que eu tenho que fazer, aí eu sou certinho, aí eu vou receber, aí se eu peco, eu não vou receber. E aí ficou nessa coisa ainda, por isso que a gente tem essa questão de prestar contas, porque nos foi ensinado que a gente tinha que prestar contas a alguém, a algum ser, né? Então a gente tem que, nessa nova energia, já começar a quebrar esses padrões um pouco. Porque nós somos o próprio Deus, inclusive esse fractal que está aqui, fomos nós mesmos que criamos. Sim. Não sei se vocês já sabem disso, pessoal, mas esse ser que está encarnado nesse corpo de vocês aqui, foi você mesmo que criou. Você tem um eu superior de quinta dimensão que criou esse fractal aqui. Então você é teu próprio criador, então você vai prestar conta para você mesmo. Sempre. Entendem? Então, é esse o movimento de que vocês precisam acoplar você e a divindade como a mesma coisa para que você possa se sentir digno e merecedor de receber as coisas. fazendo e também consciente de que tem que fazer a sua parte. Por que que a gente chama um processo de cocriação? Porque existe a energia que flui através de nós e existe o nosso movimento. E isso é uma cocriação, é uma criação junta, conjunto, entre mim e o meu eu superior, entre mim e os seres que estão comigo, entre mim e os arturianos, entre mim e Gaia, enfim, você pode se conectar com vários seres para cocriar algo. Mas é cocriação, a sua parte nunca deixa de estar envolvida na situação. E muitas vezes a sua parte é só abrir para receber. Mas tem a sua parte. E essa é a parte mais difícil. Nossa, mas eu ir para a quinta dimensão, eu, nossa, eu vejo muitas pessoas falarem para mim nas sessões, né? Mas eu ainda estou muito longe. Nossa, é que você já está ali pertinho da quinta dimensão. Para mim, isso ainda é muito longe. Amores, vocês têm um corpo na quinta dimensão? Não tem distância, vocês já estão lá. Entende? Vocês só precisam tirar o limo que está entre você e o teu corpo de quinta dimensão. Mas não tem uma distância. Ah, eu estou a mil quilômetros da quinta dimensão e vocês estão a dez mil. Não, a gente já está todo mundo lá. Só que eu já sei disso, a Beth já sabe disso, a gente já se conformou disso e já se confirmou disso, já se convenceu disso, já tem certeza disso e por isso já está indo. O processo de vocês é ter certeza disso, é acreditar nisso, é confiar nisso e acessar mais de quem você é e permitir que esse processo aconteça. Um dia eu perguntei para um arturiano do que eles eram feitos, aí ele falou assim, da mesma coisa que vocês, só que a gente já sabe. Foi. Foi muito engraçado, eles são tão lindinhos quando eles explicam as coisas. é simples assim, aí eu vou pegar aqui um exemplo para clarear para as pessoas o que é uma cocriação. Uma coisa muito simples para a gente entender é um relacionamento de casal. Vocês cocriam o relacionamento, porque o relacionamento não é unilateral, ele é bilateral. então, as atitudes, comportamentos, pensamentos, ações de um e do outro é que criam a relação daquele casal. Vocês estão cocriando, criando juntos. Então, é muito importante a gente ter essa referência de que nós cocriamos e neste momento em que a energia está borbulhando, né? Burulando por aí, a gente criar a nossa parte em conjunto. E está muito rápido. As criações estão muito intensas. Quanto tempo a gente perde criando o que a gente não quer? Quanta energia a gente coloca em criar mais daquilo que a gente não quer? A gente está o tempo inteiro reclamando e olhando para o que a gente não quer. E a gente esquece de olhar para o que a gente quer, que é a nova energia. Todos vocês que estão aqui, todos os seres que começaram o seu processo do despertar, estão buscando este ser da quinta dimensão. E por que então a gente não está se abrindo mais para ele. Porque a gente está criando um monte de justificativa através da comparação, que foi o que o Matheus falou, você já está e eu ainda estou longe. A gente está sempre se comparando, isso é polaridade, polaridade é dualidade. Então, quando você olha para mim, você olha para o Matheus e diz assim, mas vocês estão muito na frente, eu estou começando agora, cada um está no seu tempo, não tem certo, não tem errado. Não tem competição. E assim, a gente não está mais na frente nem mais atrás, a gente só expandia um pouco mais a nossa consciência. Então, assim, nós escolhemos essa expansão e nós fazemos este movimento incessantemente todos os dias, todos os momentos. então nós estamos num processo de auto-observação intensa que não é pesado, tá? É apenas intensa no sentido de que nós estamos sempre nos auto-observando porque a gente escolheu fazer escolhas conscientes. Então, a escolha consciente requer que a gente saia da reação e a gente pratique que há a ação. A ação no sentido que a gente quer e não contra o que a gente quer. E nessa auto-observação consciente que a gente faz permanentemente, a gente identifica aonde estamos nos prendendo ainda. Porque nós ainda não estamos totalmente libertos pelos próprios condicionamentos que a gente viveu. E que todo o planeta está imerso ainda. Então, a gente começa a se perceber onde é que a gente está enganchando, onde é que estão as crenças limitantes, onde é que estão os desconfortos, a irritabilidade. Gente, quando a gente percebe tudo isso, é um presente. Agradeçam a cada consciência que chega para você. Aquilo que lhe irritou, aquilo que lhe incomodou, aquilo que lhe tirou da zona de conforto, aquilo que sinalizou para você que aquilo ali ainda é uma pedrinha no seu sapato. Agradece tudo isso, porque é a partir daí que você faz a transformação, é a partir daí que você expande a sua consciência. Não é escondendo embaixo do tapete, nem permanecendo na mesmice de sempre. A mesmice de sempre, a gente já vem há muito tempo. É hora de sair da mesmice e ir para o diferente. A nova energia é diferente. Não tem como ir para a nova energia levando a antiga energia. Elas não são compatíveis. Uma é dualidade e separatividade. A outra é unidade. unidade. Então, o que está unido não está separado. O que está separado não está unido. Então, presta muita atenção aonde é que vocês estão ainda se separando de vocês mesmos. Onde seus processos estão te levando para uma ruptura interna de você mesmo. Onde você ainda fica querendo agradar a tudo e a todos e dizendo não para você. isso. E muitas vezes o sistema ele tenta puxar. Ele não tenta não. Ele está lá puxando. A gente é que escolhe não ir. Você vai ouvir o tempo todo. Mas você tem que viver a 3D. Você tem que viver as coisas daqui. Eu escuto bastante isso. Mas a gente está indo para um novo. E quando a gente desperta o despertar nada mais é do que ver. Abrir os olhos para ver. Você vai continuar tendo os mesmos processos. Só que agora você enxerga mais. E por que muitas vezes você começa a ver mais caos quando você desperta? Porque esse caos ele antes estava escondido. Então agora você vê. E aí aos poucos você vai movimentando essa energia e você vai subindo para outras consciências. Mas no início do seu despertar para quem está começando para quem está movimentando inicialmente esse processo você vai trazer para a consciência muita coisa que antes estava ali embaixo do tapete como a Beth falou. Nem o nosso país está fazendo isso. O nosso país está tirando a sujeira debaixo do tapete nesse momento. O que a gente está vendo aí fora é as pessoas expressando aquilo que elas tinham guardado dentro delas por muito tempo. Então agora isso está saindo para ser transmutado e os seres de luz estão permitindo que isso aconteça e vai acontecer no mundo todo esse movimento para que é igual quando a gente limpa nossa casa vou tirar aqui do cantinho vou tirar lá do outro cantinho vou tirar debaixo do sofá vou tirar debaixo da cama vou tirar do lado não sei da onde sujeirinho aqui vou acumular aqui vou colocar no saquinho e aí eu levo para fora agora está limpo para mim colocar o que? Para mim colocar um incenso para mim colocar um cristal para mim colocar uma outra energia então esse movimento é o que vai acontecer agora e quem está desperto consegue enxergar mais disso então por isso que às vezes ah eu despertei e agora parece que está pior não é que você está agora percebendo mais as coisas e se acolha entenda esses movimentos que você está vendo entenda isso tudo que você está olhando porque é parte de você que você vai precisar acolher vai precisar acolher para que elas não sejam excluídas porque quando eu começo também a excluir partes minhas eu estou me fragmentando mais ainda eu consigo trazer luz porque eu ainda estou preso nessas partes então por que eu tenho ainda o anseio de ter tal comportamento por que eu ainda quero fazer aquele movimento que não me ajuda no meu movimento de evolução que não contribui comigo que não está alinhado com essa nova energia mas eu ainda sinto muito a necessidade de fazer aquilo aí você vai entender qual parte sua que você não está acolhendo que você ainda precisa olhar que você ainda precisa fazer aquilo porque você não trouxe aquilo para a consciência e aí a partir do momento que não ok eu ainda estou fazendo isso por causa disso 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 tá então eu vou acolher isso vou resolver e agora eu já não preciso mais fazer isso aí eu vou pegar essa energia e vou escolher uma outra ação outro comportamento que está mais alinhado com a minha nova consciência com a minha nova energia mas precisa ter esse movimento de aí chama de reforma íntima né esse olhar e é muito interessante estar nesse nível de consciência e ter a oportunidade de ver porque pensa gente por várias décadas centenas de anos as pessoas viveram toda essa densidade sem perceber simplesmente levando a vida assim e reencarnando e reencarnando e reencarnando e reencarnando e não percebendo nada disso não tendo consciência disso então a gente está numa grande oportunidade de que o espelho está na nossa frente aqui mostrando olha tem isso aqui para olhar tem isso aqui para curar isso aqui que está fazendo você se comportar dessa maneira olha dá uma olhadinha aqui nessa parte aqui do teu ser tem que tem que dar uma olhadinha aqui dá uma acolhida dá um carinho aqui para esse pedacinho né porque senão você não vai conseguir ir adiante então é como a Bete falou essa aí é uma grande oportunidade então ver é ser livre ver é ser livre se eu consigo ver eu consigo resolver consigo acolher consigo né movimentar essa energia e depois eu vou começar a ver as coisas boas também sim sim gente muita coisa boa e coisa muito boa que você não conseguia acessar antes por causa disso tudo dessas poeirinhas todas aí que você tinha e você não cabia essa luz e aí quando você começa a fazer essa faxina começa a fazer esse movimento daí depois você consegue ver coisas lindas consegue acessar outras consciências consegue passar por esse processo que você respira e fala tudo isso valeu a pena valeu muito a pena a Beth com certeza vai concordar comigo que vale muito a pena né vale cá vale cá vale cá do processinho né que a gente faz porque acessar essa energia é muito lindo pessoal é muito lindo não canalização eu sempre falo cara é a coisa mais linda que aconteceu na minha vida assim é muito maravilhoso sentir porque você recebe a energia desse ser assim é incrível só que isso só é possível por tudo que eu fiz antes desse desse movimento todo esse movimento que foi feito então agora a gente está nesse movimento é uma oportunidade e você escolheu muitas pessoas que estão aqui quando foi falado que ia ter uma transição planetária que ia ter uma grande oportunidade de evolução de dar um salto quântico de poder olhar para várias coisas de si e poder fazer esse movimento você levantou a mão alegre à toa lá na 4D lá você falou eu quero vir eu quero aproveitar essa oportunidade não muito mais está aqui estagnado quero fazer essa vida na transição para mim poder voar para mim poder ascensionar então meus amores muitos de vocês comemoraram essa encarnação e muitos não conseguiram encarnar agora nesse momento então também vocês também são privilegiados teve muitos seres que queriam estar aqui agora nesse momento e não tiveram a condição de aproveitar essa oportunidade então é uma transição complexa é mas na sua complexidade ela é uma oportunidade imensa imensa gente olhem o que está acontecendo tem milhares de naves voando em cima do planeta e vocês estão encarnados aqui agora olha essa oportunidade gente vocês vão viver essa experiência extraordinária de ver uma civilização mais evoluída chegar para auxiliar toda uma humanidade olha a bênção da oportunidade que vocês vão ter que nós estamos tendo a gente vai ver uma terra inteira ser auxiliada no seu processo evolutivo por civilizações mais evoluídas isso era o sonho de vários 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 seres de poder acompanhar isso poder receber esse auxílio vocês não tem noção de quantos milhares e milhares e milhares de almas gostariam de estar aqui agora fazendo esse movimento então quando a gente reclama a gente tem que ter a ciência de que nós estamos aproveitando uma grande oportunidade uma grande oportunidade e para muitos aqui talvez a última em 3D para a maioria de vocês seja esse último movimento então gente vamos lá Vital Frost falou esses dias atrás não é hora de amolecer agora não é hora de desistir porque é agora que está começando as coisas a clarearem agora que eles estão chegando agora que as energias estão a mil e aí a percepção da mente através do sistema é de que nossa não está piorando não está instalando caos não está não sei o que e tem gente ainda vendendo essa informação não gente não está tudo dentro do plano esse caos é só para poder tirar ele ele está vindo para poder ser retirado do planeta então vamos olhar de uma forma um pouco mais ampla e vamos agradecer esse caos também para que ele aconteça e seja tirado para que ele aconteça e seja limpo para que essa dualidade seja a última vez que aconteça para que esse movimento todo finalize isso sabe para que as pessoas entendam isso o processo do nosso país ele também é um processo de consciência tomada de consciência porque hoje a gente olha e pensa meu Deus por que está todo mundo brigando por que está lá metade para cada lado por que está acontecendo isso por que e aí a gente começa a tomar consciência disso mas não precisaria ser assim podia estar melhor esse movimento podia estar todo mundo mais unido tem muita gente pensando sobre isso então esse processo de tão forte que foi ele fez muita gente pensar sobre isso também então olha isso também é importante às vezes a luz ela escreve as coisas de uma maneira que parece ruim mas numa outra perspectiva ela está ensinando está trazendo consciência eu fui uma pessoa que olhei assim pensei nossa mas podia ser diferente né a gente podia estar julgando junto pelo país podia estar todo mundo querendo o bem do Brasil não é todo mundo porque nós não estamos todos na mesma pátria e todos não gostaríamos que o país fosse melhor então a gente não podia estar todo mundo unido discutindo isso pois é então são reflexões que surgem através disso né e é importante vai acontecer no mundo todo esse movimento para que mais pessoas que nunca tinham pensado sobre isso comecem também a tomar a consciência disso então é um momento muito especial gente muito especial Beth eu sei que você está querendo trazer uma canalização eu queria comentar sobre você com relação a essa questão do Brasil hoje quantos grupos se formaram para envio de luz quantas pessoas foram convocadas ou convidadas a participarem desses grupos e essas pessoas então estão fazendo esse movimento pela pacificação e quantas pessoas que às vezes não estão neste movimento mais diretamente mas em suas casas nas suas famílias estão começando a escolher o não envolvimento a neutralidade para que haja uma pacificação naquele ambiente isso é muito importante se nós estamos num ambiente que está servilhando de energias tumultuantes digamos assim de energias caóticas é necessário que uma célula daquele ambiente assuma ser o pacificador não é o pacificador impondo nem falando nem torcendo é aquele pacificador que vai para o seu espaço interno trabalhar a paz esse pacificador que vai baixar as armas que vai deixar vir por terra toda a armadura e vai se colocar vulnerável vai ser a célula daquela daquele sistema que vai promover a cura então muitos de nós estamos neste ambiente para sermos a célula que cura que vai promover a cura é como se nós fôssemos uma vacina para que então as outras células comecem a se perceber e fazer um movimento diferente então assim há um convite muito maior por trás se nós escolhermos olhar apenas para o caos seja ele na nossa vida no nosso trabalho no nosso relacionamento nas nossas interações sociais nós vamos ver o caos se nós olharmos a partir do nosso coração a partir da nossa paz interna aí a gente vai ser o agente transformador porque enquanto a gente está olhando o caos e se aliando a ele a gente está somando para mais do que a gente diz que não quer potencializando então assim tudo aquilo que potencializa toma proporções então assim se a gente vai aumentar uma proporção de alguma coisa que seja a proporção de paz que seja a proporção de felicidade que seja a proporção de amor então assim sair de conflitos de estados caóticos pode parecer muito desafiador mas em algum momento a gente vai precisar dar o primeiro passo se a gente estiver escolhendo nos reconhecermos como luz que somos porque como luz a gente não vai se sustentar mais muito tempo no caos a gente vai precisar acessar os nossos espaços internos as nossas habilidades de pacificador que é isso que está se requerendo nesse momento e eu fiquei muito 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 feliz quando no início da live as pessoas começaram a dizer que elas estão num estado de paz que elas estão num estado de alegria que elas estão acessando isso gente vocês não sabem quanto isso me deixa feliz lindo isso porque o nosso trabalho é trazer pra vocês essa clareza de que vocês são paz que a paz está dentro de vocês que independente do que esteja acontecendo lá fora a paz é possível o amor é possível a felicidade é possível nós viemos aqui para sermos felizes nós não viemos para brigar nem para lutar nem para matar nem para se desesperar isso foi quando a gente ainda escolhia fazer essas experiências a gente agora está experimentando fazer uma sessão aqui então é isso está dizendo que ia ter uma canalização Matheus é eu senti que você ia canalizar eu estou sempre canalizando o tempo inteiro é é verdade eu também estou aqui falando umas coisas pensando nossa como eu estou inteligente hoje na verdade a gente pode trazer uma canalização porque como eles estão sempre aqui a gente só se coloca disponível como um canal de luz e eu sempre digo assim para as pessoas sabe o que a gente precisa é acessar o nosso coração e a gente se colocar como um canal de luz não precisa mais do que isso a gente se coloca como um canal de luz a gente fala da luz independente da gente estar canalizando de forma que haja uma assinatura porque na verdade quando a gente está falando a gente está falando muito mais do nosso eu superior a gente está ligado à luz né então é tudo muito lindo então vamos meus amores respirar levar a consciência para o seu corpo a consciência para o nosso lindo planeta Gaia vamos nos conectar com a fonte recebendo diretamente pelo topo da nossa cabeça passando pelo nosso ser pelo nosso corpo físico e ancorando no centro do planeta sustentando o nosso canal de luz sabendo vocês que todo momento que vocês se abram para receber da luz vocês recebem da luz da sua própria luz e de toda a frequência que está disponível para você amados filhos e filhas que lindo momento onde vocês se encontram para conversarem e entenderem um pouco mais sobre seus processos sobre este momento que está aqui e agora a nossa felicidade é tão grande quando nós presenciamos essas reuniões que vocês fazem onde todos estão buscando a sua elevação espiritual estão buscando mudarem os seus processos de dor e de sofrimento para processos de pacificação de alegria e de expansão todos vocês quando se reúnem nesses encontros sejam eles maiores ou menores recebem de nós uma grande contribuição mas vocês recebem sobretudo muito mais de vocês e sabe por quê? porque quando vocês buscam este tipo de conteúdo vocês já estão se abrindo para a sua própria luz para o seu próprio ser e é daí que tudo acontece então nós viemos muitas vezes falar para vocês trazer mensagens trazer alguns esclarecimentos para que vocês possam elucidar as dúvidas que às vezes estão nos seus corações ainda presos as antigas formas fazendo com que vocês cobram por vocês próprios o seu caminho queridos o caminho é sempre individual porque os processos que passaram foram únicos para cada um então não queiram se espelhar no processo do outro no caminho do outro se o outro fez ou deixou de fazer o seu guia é interno e é somente a ele que você deve seguir este caminho é ditado pela sua sabedoria que você sabe você pode até pensar que não sabe você pode até se enganar dizendo que não sabe mas o seu ser sabe então acesse mais vezes o seu próprio potencial que viva viva abundantemente consciente das suas escolhas a cada momento vivendo cada experiência de expansão sempre mais consciente valorizando o seu processo que é seu que só você sabe os passos que deu para chegar onde está expandam expandam essas frequências de luz que estão raiando já no seu íntimo levem levem a paz para fora em forma de vibração vibrem vibrem no amor a alegria é fator fundamental e essencial nesse processo e vocês são todos filhos filhos da alegria filhos da fruta criadora partícula essencial para todo esse processo amados nós os amamos imensamente imensuravelmente e incondicionalmente lembrem-se que vocês são luz são essência e todo o resto é apenas figuração fiquem na paz percebam cada vez mais a sua própria paz e instale-se aí a partir daí toda a clareza chega até você nós somos mãe Maria Mestra Mestre Mestre Rovena Juan e muitos outros gratidão gratidão hoje queridos gratidão por vocês serem essa Grégora que está aqui agora e que permitiu que contribuiu para que essa frequência pudesse ser trazida e todos esses códigos de luz pudessem chegar a cada um de vocês nós posso falar por mim pelo Mateus somos muito gratos muito gratos nós estamos num processo de expandir a frequência da gratidão porque ela faz parte da nossa história evolutiva e essa frequência nos leva para outros espaços muito maiores Mateus gostaria de falar alguma coisa nossa eu treino um processo aqui expande demora os minutinhos para voltar mas eu sou muito grato por fazer parte dessa Grégora por ter sempre a oportunidade de estar com você aqui no Ser das Estrelas esse movimento tão lindo que chegou na minha vida e me abraçou me trouxe esse movimento e tantos outros que estão vindo sou muito grato por ter essa oportunidade de ser esse canal de aprendizado porque enquanto a gente está sendo canal a gente está aprendendo junto com vocês porque quem traz essas mensagens já está numa consciência superior também e quando a gente traz a gente está escutando essa mensagem também e a gente vai aprendendo junto com ela vai absorvendo essa energia também então gente quanto mais a gente se torna um canal mais a gente está aprendendo com essas mensagens também e mais nós estamos nos desenvolvendo quando essa luz passa por nós vai ficar um movimento né ele vem pra nós e vai até vocês então vai passando e vai fazendo esse processo em nós também e é uma benção muito grande ter essa oportunidade eu me sinto nesse momento muito guardado muito protegido porque independente do que aconteça eu consigo sentir eles eu consigo sentir uma é como se uma bolha estivesse ao meu redor assim me abraçando pra que eu pudesse ficar no meu equilíbrio pra que eu possa ficar tranquilo nesse movimento que está acontecendo e é uma alegria muito grande estar aqui estar aqui na terra nesse momento e quanto mais eu me movimento nesse processo mais eu sou grato mais eu sou grato é muito bom acessar mais de quem a gente é e ser cada vez mais quem a gente é essa alegria que vem que o pessoal comentou é a alegria de ser você mesmo eu fiz uma canalização com o Kiara nesses dias atrás que falava sobre isso que a nossa maior missão é ser nós mesmos isso porque quando a gente é a gente mesmo a gente já está sendo a nova energia porque nós em essência somos da nova energia sim então a gente já está construindo a nova terra quando você é você mesmo você está sendo um trabalhador da luz só ser você mesmo é uma grande missão já sim porque quando você é a sua essência onde você for você leva ela e você contagia e você se expressa quando você é você mesmo você se sente confortável para ser num todo para aparecer para se posicionar para trazer a sua verdade e esse processo do despertar ele está muito perceptível também no nosso ser o nosso corpo fala a nossa alma fala com a gente cada vez mais vocês percebem de forma muito nítida se vocês estão sendo vocês mesmos ou não porque o teu coração diz teu coração aperta parece que faz uma torção quando você está sendo diferente do que você é a glândula timo aperta então é muito simples de você começar a ter essa comunicação com você mesmo e perceber o que o meu corpo acha desse movimento o que o meu corpo acha dessa pessoa o que o meu corpo acha desse ambiente o que o meu corpo acha desse comportamento o que o meu corpo acha desse trabalho o que o meu corpo acha desse relacionamento o que eu estou sentindo isso é despertar da consciência é você se perceber em cada momento se você está leve porque gente quando você está alinhado na sua missão é leve quando você está alinhado em você mesmo é leve é leve a gente faz live aqui 10 horas seguidas né Beti se precisar é leve porque a gente aqui está sendo quem a gente é e está fazendo o que a gente viu fazer e aí fica leve se a gente ficar aqui até 4 horas da manhã fazendo live aqui está leve pois a gente vai sair daqui vai com sessão energética às 21 horas né exato eu primeiro vou fazer uma meditação arcturiana ainda às 20 e depois a sessão às 21 é isso é leve porque é o que nós somos esses dias atrás ainda eu fui fazer uma sessão da ativação lá que eu faço e eu esqueci de gravar e aí uma aluna não assistiu aí eu falei eu vou fazer a sessão só pra você a hora que você puder no outro dia meia noite eu fiz a sessão pra ela eu tinha feito mil e uma coisas no dia meia noite eu fui lá sentei e fiz eu pensei nossa mas eu nem estou cansado tá leve e é meia noite por quê? porque eu amo fazer aquilo e eu estou sendo eu e aquilo que eu tenho que ser e aí fica leve aí a gente não espera a sexta-feira às seis horas da tarde pra poder ser leve né? já lembra dessa fase? a gente nem tem que ver a sexta-feira aí domingo à noite cara que coisa domingo à noite meu Deus hoje eu penso a mesma coisa no domingo na segunda na terça na quarta na quinta pois eu não tenho nem dia nem sábado nem feriado eu trabalho todos os dias independente do dia da semana e tá tudo bem tá leve feliz da vida feliz da vida feliz da vida e no meio do dia dá aquela descansada se acolhe se cuida aí vai lá e trabalha mais um pouquinho com muito amor aí vai de novo e vai com leveza essa é a nova energia amores a gente não precisa mais se esmagar se diminuir se colocar onde não cabe fazer força pra caber na casinha do outro né? né? fazer força não precisa mais nossa eu preciso acordar cinco da manhã tomar banho gelado fazer um um exercício de pular pra cima pra mim ter energia pra fazer as coisas no dia se você tá fazendo aquilo que você gosta você já acorda e já vai e faz com alegria né? a própria motivação e às vezes eu tenho um freiozinho do tanto que eu faço coisa é você é aceleradinha né? mas é assim é é porque a gente tem muita vontade de fazer as coisas acontecerem quando a gente entra nessa frequência dá vontade de ativar e de movimentar as pessoas o dia inteiro porque a gente quer que mais e mais pessoas venham conosco nessa jornada de ascensão né? sim por isso que a gente se acelera um pouquinho né? acho que a gente tem essa eu tô tão feliz não quero que mais gente se sinta assim vamos lá vamos ativar todo mundo vamos mexer nessa galera e aí a gente faz um monte de coisa e vamos trazer mais energia vamos trazer mais canalização vamos trazer mais live vamos trazer mais processos fala nisso segunda-feira tem um projeto novo no youtube ascensão fala um pouco pra gente esse processo ascensão ele chegou alguns meses eu já tinha conversado com a Marise e dizendo assim a gente vai fazer um projeto juntas né? havia essa esse pedido só que a gente tá nessa de que ok vamos deixar fluir na hora que tiver de ser vai chegar pra gente aí chegou é há umas duas semanas né? o processo é ascensão nós vamos trabalhar com as habilidades de ascensão né? a pessoa tomar consciência de que já é um ser ascenso basta escolher né? porque todos já estão na quinta dimensão mas é preciso fazer o movimento da escolha pra poder fazer o que é necessário pra se assumir como né? e aí chegou pra gente a gente começa segunda-feira às 20 horas no canal do youtube sou eu e a Marise Dalino e é isso aí né? então vocês estão todos convidadíssimos pra essa ideia e a gente tem ainda também o projeto novo humano que tá acontecendo nas quintas-feiras ontem a gente teve o Léo com a gente Léo deixa eu ver se eu lembro o nome dele é esse aí né? 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 quantitada foi maravilhoso vocês podem ir lá no youtube assistir a live foi muito legal aliás todas as lives do novo humano tão maravilhosas então isso é super convido vocês uma energia fantástica também foi um pedido dos seres das estrelas ele já tinha me pedido há vários meses e eu tava protelando porque tem uma série de outros projetos todos concomitantemente né? então às vezes a gente precisa se alinhar a esse tempo aqui da 3D pra poder trazer ancorar aqui no planeta essa necessidade e eu percebo assim sabe Matheus que eles estão trazendo e muitas pessoas estão ancorando essa energia do novo humano né? porque muitos trabalhadores que estão trazendo trabalhos com esse nome com esse nome eu tô num evento inclusive com esse nome também é um movimento grande né? dos seres das estrelas que eles estão trazendo e que nós que estamos acessando esse campo estamos percebendo e trazendo pra que né? quem é o novo humano e pra que a gente tá trazendo isso pra que os seres que estão despertando pra que tragam pra consciência quem são os novos humanos os novos humanos são os que estão despertando são vocês somos nós né? então assim cada dia a gente traz mais esclarecimento porque a gente ainda tá trabalhando muito no mental a gente ainda precisa muito que o mental entenda como é que é o processo pra que então a gente passe pra um processo mais sutil mais energético e a gente faça a transição do mental pro coração então assim tá sendo trazido muito conteúdo muita coisa muita ativação as ativações novas estão chegando aí muitas tecnologias sendo colocadas na disposição de todos esses esses seres que estão buscando e nós estamos acessando essas informações e trazendo pra vocês a gente tá acessando essas tecnologias às vezes eles me trazem tanta coisa que eu não dou conta então se eu tô fazendo por etapas né? começo com uma coisa depois eu digo assim não me trouxeram outro negócio agora que desde o início do ano passado me trouxeram os players de ano né? e eu disse não, peraí vai ser pra janeiro porque este final de ano eu não tenho mais onde encaixar existe um uma agenda né? física aqui né? que eu não tenho como nesse momento extrapolar então vai ser pra janeiro do próximo ano eles vão trazer o restante das informações pra gente então poder fazer esses processos vai ser um processo muito interessante é um processo de aprofundamento que eles disseram que nem todos vão estar prontos pra fazer só pessoas que já estão mesmo nesta busca e que já estão há algum tempo fazendo processos energéticos né? porque é mais profundo 12 encontros grupos pequenos então assim tem toda uma organização que eles estão trazendo pra que isso aconteça isso é super bom isso é super importante porque a gente tá recebendo né? e agora que a gente participou desse The Voice né? Matheus quanta coisa a gente viu quanta coisa a gente conheceu trabalhadores da luz cada um com o seu trabalho cada um com a sua personalidade no seu trabalho cada um com sua equipe de trabalho né? com seres de raças diferentes trabalhando ali com eles e a gente vê quanta contribuição quanta contribuição então assim a gente precisa se abrir pra poder receber de tudo isso e é só o que a gente precisa acessar o nosso interior e se abrir pra receber de nós mesmos e de tudo isso que tá sendo trazido então a gente fica muito feliz quando a gente tem vocês aqui porque vocês são esses seres que estão em plena transformação saindo deixando essa barba da 3D acessando a nova energia da 5D fazendo o seu processo internamente expandindo trazendo pra fora tudo isso que vocês estão acessando de paz de amor de alegria de felicidade de transformação eu gratidão a todos vocês porque estamos todos juntos aqui nessa jornada né? e todo mundo de mãos dadas não tem ninguém na frente não tem ninguém atrás não tem ninguém pior nem melhor estamos todos na jornada então gratidão gratidão do fundo do meu coração gratidão Bete gratidão mais uma vez vamos ficar por aqui acredito que fechamos o nosso movimento agradecendo todos os seres que estiveram conosco nos apoiando nesse movimento agradecer vocês a cada um por sua energia porque tudo que se forma aqui é pela energia de vocês é para esse grupo que está aqui então por isso que muitas vezes o que a gente fala numa live é muito diferente da outra porque é para este grupo é formado pela energia deste grupo então gratidão a cada um gratidão a quem vai assistir gravado também já está conectado nesse momento já está ligado a live já está programado para quem vai assistir mais à frente muita gratidão é uma honra estar aqui mais uma vez Matheus gratidão infinita para quem não sabe Matheus é do portal do Arturas no Instagram então podem procurá-lo segui-lo tem muita coisa boa também muita live legal e então a gente está sempre lá e a gente está sempre aqui a gente está lá no YouTube também e a gente faz esse movimento lindo de tantas pessoas famílias de alma se encontrando cada dia essa família crescendo mais em mais expansão então gratidão Matheus por fazer parte da minha família e a todos vocês também um beijo no coração até a próxima até beijo essa live fica gravada e também vai para o YouTube lá do Ser das Estrelas quem ainda não se inscreveu vai lá se inscreve compartilha curte vamos ser agentes de mudança levar luz para esse planeta todo um beijo no coração de cada um e até mais isso Obrigada.